Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Deixe o like aí para mim, se inscreva aqui se você é novo e se você não é, muito obrigada. Olha essas imagens pessoal, o céu hoje está lindo, a casa. Pessoal, hoje vai ser o último dia que vocês vão ver a casa com essa imagem. Nós vamos começar uma pequena construção aqui, construir a outra parte da casa. Depois vamos receber um hóspede aqui em casa. O meu sogro vai passar a morar com a gente, tá bom? Já faz parte da nossa família e agora mais ainda, tá bom? Ele vai passar aqui para cima para eu poder cuidar melhor dele. Tá bom? Ó, eu vou estar mostrando para vocês, mostrando o céu, como é que está, né? Que Deus abençoe o seu dia, o nosso dia e vem com a gente para esse vídeo hoje. Os pedreiros vão chegar mais tarde e eu vou estar mostrando para vocês tudinho, né? Essa obra aqui agora, o que vai acontecer, como é que vai ficar a casa. E agora eu vou mostrar, né? Tipo um antes para vocês, tá bom? Nesse vídeo, vamos lá? Ó pessoal, eu vim aqui no chiqueira para tratar dos porcos. E olha que céu lindo, resolvi já abrir esse vídeo para vocês. Está cedinho, eu nem tirei leite ainda. É, vão ser a última vez que vocês vão ver essa imagem da casa, tá? Vamos lá? O material está ali, ó. Ainda vai chegar mais coisa essa semana. O que está aqui é somente, né? Para os pedreiros começarem a ir. E aqui ontem à tarde, pessoal, choveu bastante. Então, está fresquinho, está molhado, bem molhado. E com esse céu lindo, ó, cheio de nuvens. Né, Floquinha? É! É! Eu já tirei um pouco da tela, pessoal, que estava em volta, né? Da varanda. Mas ainda tem mais algumas coisas para poder tirar. Está vendo? E é isso aí. As minhas orquídeas que estavam ali, ó. Ficou só um aqui e um vaso aqui. As outras eu tirei tudo, coloquei debaixo da árvore, coloquei na árvore. E aqui está um pouco do material. Tem cimento ali dentro. E é isso aí, né, pessoal? Agora eu vou estar tirando leite, tá? E mais tarde eu venho mostrar para vocês. A hora que os pedreiros chegarem e começar, né, a desmanchar essa varanda. Começar a mexer aí, tá bom? Aí, pessoal, ó. Os pedreiros já chegou. É o Lazo. Ô, Lazo, dá um oi aí, pessoal. Alô, gente. Vicente. Vamos desmanchar. Ó, está começando. A Malvina veio também. Oi, tudo bem? Oi. E é o Ícaro. Ah, você está aqui tomando um cafezinho com requeijão. Malvina, como é que ficou? Uma delícia. Vamos, tá? Muito. Só para ajudar, né? Tá bom. Foi o vídeo aí no canal, pessoal. Se vocês não tiver visto, volta aí, viu? O vídeo do requeijão, ó. Você vai ter que ir para... Desce daí, você quebra a mesa, sou. Tá parecendo um doce de leite branquinho? É isso aí, pessoal. Ele já começou aqui hoje, ó. E está aí desmanchando tirar a varanda, né? Por enquanto, eles vão tirar só uma parte, só metade. E aí, eu vou mostrando para vocês o decorrer do dia e o que está acontecendo. O pessoal hoje já tirou o telhado, ó. Silêncio. Oi. Tem alguma lona quando a gente desce mesmo? Lá na casinha tem. Vou lá buscar. Aquela, ó. Tem chuva ali? Tem para a fita que nem enxurria lá. Aqui é mesmo. Olha lá, pessoal. Eu vou lá embaixo buscar. Se vir chuva aí... Aí tem que fazer isso aqui. Nós enrola. E aí, pessoal, ó. Está acabando de tirar a madeira, ó. Vamos descer o outro até, gente? Vem cá. Malvinda. É telefone. Não, é internet mesmo. Vai ter que passar ele lá depois, Malvinda. Passar ele por dentro. Aí, pessoal, ele já está desmanchando. E vai reutilizar esses tijolos, pessoal. Vai aproveitar, né, Lázio? Pode. Tem que aproveitar, ó. Você já viu? Tá bom. Aí, pessoal, ó. Lázio arrumou a bomba. Só que ela ficou curta. Ficou, vai dar. Mas está funcionando. Zero bala. Ah, você amarrou aqui. É. Aí, pessoal. Nossa. E ontem quase que eu pus ela para o Edu, né? Vai jogar fora. Não, a bomba está perfeita. Aí, ó, pessoal. O Felipe está ajudando. Esse está cavucando aí, ó. Fazendo aterro. É desaterrando, né? Lá é que está fazendo, né? Aqui é desaterrando. É mais de um metro, não é? Para lá. Cinco metros. Para cá? É. Esse aí que você arrumou hoje. Mais um metro. Nossa Senhora. Eu vou gelar um tatu. Eu vou um metro e meio, meus amigos. Aí, pessoal. Dá um oi, Felipe. Você não estava aí hoje? Oi. Ai, ai. Ó, pessoal. O Ícaro hoje está chique. Desde cedo, de bota. Deixa eu ver, Ícaro. Minha peça está arrancando. Gente, olha aqui. Nossa. Ai, é ruim demais de ver, gente. Falta só uma puxadinha, né, Ícaro? Agora está de tarde. Eu fiz um cafezinho da tarde para esse. Tem um ajudante, ó. Devagar ajudante. Querendo ajudar, Ícaro? Esse ajudante é bom demais da conta. Olha o pé, hein. Essa pá fina, hum. Pega a terra devagarzinho. Tem que ser com jeitinho, senão mais... Devagarzinho. Vamos? Enquanto esse toma café, ó. Você trabalha. Aí, Felipe. Aí, ó. Dois ajudantes. Vou mostrar para vocês o montão de terra que você está fazendo ali, pessoal. Ai. Meu filho, acho que pode pôr mais aqui, não? Eu só pus essa aqui porque ela está. Não, depois vai ter que fazer assim. Aí, depois, se tiver jeito, pessoal, vai fazer um alicerce aqui. Para fazer uma varanda. Que tanto de terra, gente. Ninguém imaginava. Ainda tem mais para tirar, né, pessoal? Ainda tem muita para tirar. Vai tirar mais meio metro para cima. E aqui, ó. Muita coisa. Devagarzinho, Ícaro. Pessoal, e aqui, ó. Está de tarde. Olha a chuva que está armando. Pode vocês ver? Vou mostrar o Ícaro trabalhando, né, Felipe? Devagarzinho. Aqui é a marca, pessoal, ó. Ainda vai tirar mais um pouco aqui para depois fazer o passeio. Devagarzinho. Isso aqui é criança, a raiz que eles falam, né? Mora na roça. Ajuda, coisa de roça. Olha, pessoal, começando a chuva aqui. E esse está chegando. Não, está começando a chuviscar. E passa barro. Olha aqui. Você está brincando de quê? Não, não está brincando. Não, não está brincando, não. Ícaro, mexe com esse mais não, tá? Para, hein. Eu quero fazer uma casinha de telha. Uma casa de telha no Felipe? Para mim. Pare. Morreu por aqui, ó. Você está assando. A chuva, pessoal. Chegando aqui na roça, ó. Corre, Felipe. Aí, gente, ó. Oi, pessoal. Hoje já é o outro dia, tá? O segundo dia. Desculpa não mostrar para vocês antes, mas é porque não deu. Olha aqui a montanha de terra que você está fazendo. Eles estão tirando aqui, ó. Olha como é que já fez, ó. Já tirou uns 50 centímetros para lá, ó. Que é de fazer o alicerce. De fazer... Não é de fazer o alicerce, não. É de fazer o passeio, né? No caso, para não ficar espirrando água. E aqui eles vão desaterrar. Igual aquele lá de baixo, que eu vou mostrar para vocês. Para não escorrer água na parede. Para não umedecer. Porque olha como é que está úmido aqui. Ela tirou um bocadinho lá, porque o resto está em um montão de terra. O Felipe continua ajudando. O Felipe está na direção. Dizia que veio de cedo. O mosquito, ué. O Felipe pegou o serviço. É só chegar ele no serviço. Está vendo? Não tem chave aqui. Está para cá. Vamos pegar um arzinho aqui. Está vindo um ventinho aqui. Mas está meio parado. Ah, mais um pouco. Mas está até parado, ó. É bom quando venta de chuva, né? Ventinho bom. Fazer o alicerce primeiro. Aí, pessoal. Vai fazer a outra parte da casa aqui, ó. Devagarzinho. Nós vamos mostrando para vocês. Como é que vai ficar isso aqui. É, muita terra que nós arrancamos. É, já tirou bastante, né, Lazo? Nossa. A altura que está aqui, pessoal. Está parecendo um tatu. É, mas vai ficar bom. Você vai ver. Aí, depois, vai tirar essa daqui também. Está deixando, por enquanto, por causa da porta. Pode pôr aqui na porta, ó. Igual expôs esse fininho. Nossa Senhora. A casa, pessoal, nem vou mostrar muito para vocês, não. Porque, olha aqui. Tem até cimento aqui dentro, ó. Mas é assim mesmo, né? Construção. Faz uma baguncinha. Não tem jeito, não. Né, Mavinho? Uma baguncinha, uma baguncinha. Aí, pessoal, o cenário está mudando de novo, ó. Aqui, pessoal, ó. Vai ficar aqui nesse canto igual aqui, ó. Porque aí, se vier água ali enxurrada, vai passar direto. Ó. Bom, que aqui já tem grama, né? Tem. Mas que é beleza, ó. É, ué. Que uns dias ela chega aqui, aonde. Não sei se vocês vão arrancar mais. Mas tem que evitar essa água aí, viu. Aham. Porque está muito molhada aqui, né, ó. Não, virou o sopa. Vai pra vocês verem, pessoal. Quanta terra. Isso aqui tudo vai ser o quarto, ó. É, muita terra. Vou lá mostrar de novo. Olha. Olha que montão. Muito, muito. O que é, Felipe? A pessoa está fazendo uma medição aqui, ó. Eu estava capinando a grama aqui, pessoal, ó. Aqui, como é que já ficou. Olha. Quatro pra lá e quatro pra cá. Vou ficar quatro, quatro. Quatro, cinco. É quatro, cinco, cinco, cinco. Aí vocês medem lá também, a casa ali, igual vocês estão fazendo aqui. Pra poder medir aqui. Mede aqui a parede e mede aqui. É. Ah. Aonde foi aqui, gente? Minhas coisas aqui? Segura aqui. Marreta? Hum, aqui. Do meu lado. Oi. Mas o ajudante está bom demais. Uma filmando, presta atenção. Aí vem. Vai lá. Aqui dá quatro, né? Porque nós temos que... Vamos ver certinho. E agora? Vamos verificas. Vamos verificas. Letra está. Vamos verificas. Ita está no certo. Não, esta. Vamos verificas. Como não. Vamos verificas? Vamos verificas. irnes. Não. É uma crítica. Vamos verificas. Vamos verificas. Vamos verificas. Leva lá, não acho que deu certo Não, meu caro É ele mesmo Às vezes a casa é torta, mal vindo Pessoal, vem um mato aqui que vocês não tem ideia Olha, em volta do lago, como é que tá Ó, o ícaro tá chegando da escola, pessoal, ó Só que tem uma orquídea aberta, deixa eu mostrar pra vocês Começou a abrir, né, na verdade, ó Olha que lindinha E aqui tem uma pitaia, ó, daquela lá de baixo Ó, o ícaro tá chegando, pessoal Tem uma orquídea aberta também Então hoje eu esqueci de mostrar pra vocês Isso aqui tava bonito Cheio de meio-dia aberta Tinha uma, duas, três, quatro, cinco Aberta hoje Ó, o ícaro chegando Oi, ícaro Dá um oi pro pessoal Você tá bem? Tô Tá? Tô Foi bem hoje na escola? Deixa a mamãe ajudar Isso, vai lá lavar a mãozinha Pra você tomar um café Tira a máscara Garrafa quebrou Não tem problema, não? Isso Vamos? Ó a servição aí, ó Do pessoal, ó Tá vendo? Daqui uns dias o quarto do vovô vai tá bonito, não vai? Vai Lava a mãozinha pra você tomar café Agora eles tão tirando, pessoal, o nível Vou catar pra você, Lazo Peraí Pessoal desenrolou Agora Acho que eu vou até sentar aqui Pra poder Filmar Ah, tá baixando Vou chungar ela aqui Ela tá balançando Aí, parou Peraí 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 Eu até doer de falar É? Nossa Peraí Eu até doer de falar Olha aí, pessoal A água tem que ficar, ó Paradinha Vai lá, Ícara Toma café Tem pão de queijo Pão Senta aí Senta aí, não Você tá com roupa da escola E aí, mãe? Tudoou bastante? Tudo aí Gente Oi Mamãe Fecha o olho Pessoal Fecha o olho Aê Tcharam O que será? Deixa eu ver Que lindo Dá um sorriso É, gente Você tá com um sorriso lindo Hein? Tá bom Tá bom Aqui na janela Já tem uns pra guardar Pessoal, ó Pessoal, ó Tira o nível Tira o nível dos quatro Lado Tira, meu bem, a sandália Pronto Tem que lavar a mão de novo Fiz a mão na borda Faz ela aí Põe ela aqui, ó Mas aqui também tem que tirar mais, né? não vai deixar mais alto que o olicefe mesmo, ai não, oh gente aqui ó, bateu ai, aqui tá praticamente em cima 80? 70, aí é noquele canto de lá que tá alto aqui também tem que levantar uns 15 centímetros, mas é o contrapiso é, não precisa pôr terra não, não precisa não é o contrapiso que vai aqui mãe, de que que é esse chinelo? adivinha meu? ficou grande um pouquinho um pouquinho só, esse é 37, olha ai manda um abraço ai pro pessoal que tá assistindo a gente, todo mundo um abraço gente, pra todo mundo é, muito obrigado pessoal, deixa o like ai pra gente se eu pegar um peixe eu vou trazer ah tá, pra você mostrar pro pessoal então tá bom, pode ir vai no chão? é, cuidado viu olha lá pessoal pessoal, é esse ai, deixa o like, deixa um comentário pra gente e vocês vão acompanhar a gente ai nessa obra aqui agora ó né, fazendo esse quarto aqui pra trazer o sovantuir pra cá né, e seja o que Deus quiser os pedreiros são os pedreiros são o Lazo o Vicente e o Felipe mais o Ícaro de servente ajudante do servente ai ai e hoje é terça-feira né, vocês vão ver esse vídeo amanhã pessoal, quarta-feira o Felipe eu, mas a Malvino não autorizou arrancar essa parte agora sabe por que? tem que ter grossura ai porque é, é, se chover é o sol lá dentro não arranca não é tem que pegar o nosso cimento ai quem falou que ia durar só um mês ei fui arrancar a caixada e botou tudo na minha cara nossa senhora porque arrebentou só um beiradinho ah lá machucou aqui já tá morrendo Felipe não arranca mais não Felipe vai gostar de destruir pra lá deixa a varanda ai, tá tão bom tá tá o pessoal já tá passando a linha ó até começar a dar um trabalho porque eles né eles teve que desaterrar, arrancar a varanda ó não é chegar e começar olha aqui na porta pessoal, que coisa mais linda tinha um ninho ali né Malvino, você achou? tinha um ninho ali tinha um ninho ali tinha um ninho ali eu achei longe mas eu comei um ninho ali pra baixo mas eu coloquei um ninho ali pra baixo e ele tava um ninho ali tinha um ninho ali tinha dois sobrados ah, ele cair em cima do outro tá com o bico aberto coitado deve tá com ó ó vai embora Ó, pessoal, eles deixaram marcado aqui pra amanhã, ó, pra amanhã furar as valetas, né? Ali tá molhado, pessoal, que eu acabei de limpar a casa. Quero ver se eu limpo a casa todo dia de tarde, ó, coloquei um pão lá, porque suja muito, né? A terra aqui, que tá tirando ali uma terra vermelha, né? Olha pra vocês verem o montão de terra que tá aqui. Foram dois dias, né, de serviço, ó, até agora. E nós vamos compartilhando aí com vocês, tá bom? Vim aqui, né, pra finalizar o vídeo. Mas antes, eu quero deixar um abraço, tá? Tem um casal de São João del Rei procurando a gente, querendo falar com a gente. Eu quero dizer que o meu pai deu o recado sim, tá? E a gente tá muito feliz. Muito obrigada pelo carinho. A gente, às vezes, não... Não espera, né? Não esperava tanto. É, muito obrigada, viu? A gente vai tá entrando em contato com vocês. É, o nosso telefone aqui tá estragado, tá bom? Tem a antena, ó. Mas aqui na nossa região, não tá funcionando a Oi, tá? Então, eu quero aqui mandar um abraço pra vocês, tá? De toda a nossa família. E dizer que vamos sim entrar em contato com vocês, tá? Ó, pessoal, mostrando pra vocês os pés de abóbora, ó. Ó o tamanho dessa aqui. Ali tem outra. Eu já colhi um mugango, pessoal, que tava aqui, ó. E agora vem outro ali, ó. Tá sadio, viu? Olha lá o outro, ó. Ô, beleza. Olha aqui. Que gracinha. E é isso aí. Deixa aqui o meu abraço a todos vocês, viu? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, tá? Vamos deixando vocês aí atualizados do que tá acontecendo aqui, viu? Um abraço e até amanhã. Tchau!